E aí mano, e aí rapaz E aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino E faço um trabalho por conta dessa obra Só estou aguardando ela recomeçar Todo trabalho que eu faço, eu só vou parar quando essa obra terminar Até lá, como eu disse, como eu faço e como está acontecendo Eu pego no pé dos vereadores, todos, saio às ruas A pedido e promovo cidadania O fato é que Juliana Cardoso promoveu uma baderna, um teatro E eu acabo de provar a verdade com quem estava lá E com quem, no final do vídeo, você vai ouvir afirmando o que aconteceu Fato, retrato, registro Não posso mentir, não posso enganar, não posso sacanear ninguém Eu só posso ser eu mesmo E a verdade tem um lado só Vamos aqui com a vereadora Edir Salles, a presidente da comissão da saúde Mano E o Paulo Fazendo a nossa parte Você fica me desqualificando, você acha que você é o quê? Eu soco e que eu conheço ele aí Você não me limita não! Você não me limita não você não me limita! Você não me limita! Você não me limita! Você não me limita! Eu tava certinho aqui Eu sou um mart corporation Eu sou um martador Quem é que veio falar primeiro? Quem foi que veio falar primeiro? Quem foi? Quem foi que veio atacar? Quem foi que veio atacar? Para você! Eu sou o candidato, seu povo! Eu sou o candidato! 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 O Rio vai enxergar aqui! Vai estourar aqui! Capitão, eu acabei de falar com o Paulo, né Paulo? E estamos aí marcando uma reunião! Tivemos agora um incidente! Mas veja bem! Eu não estou preocupado! Nós estamos fazendo um trabalho de sério! E vamos aqui com a GCM agora! Estou sendo levado para evitar transtorno! Eu estou assumindo! Eu, Lourival, estou assumindo! Para não dar transtorno! É vereadora! Chutou o paladinho! Tem essas atitudes recorrentemente! Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara! Ele não mais entra no prédio da Câmara! Em virtude das recorrentes agressões a vereadores! Fundamentalmente, a vereadora! Eu estou aqui para entrar na Câmara! Estou proibido! E agora? Como é que eu faço para levar os documentos? Como é que eu faço para levar os documentos? Não pode entrar! É isso mesmo? Não pode? Edir, Edir, Edir! 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 Eu queria registrar que a Edir viu que foi um teatro! Eu não falei nada, eu não fiz nada e a Edir estava lá! Claro! E a gente está solicitando dela a ler escritamente essa verdade! Não é Edir, Edir? E eu agradeço aí, eu agradeço aí a força! Eu só peço para você, de coração aqui, Edir, que você faça o que tem de ser feito! Porque eu estou sendo proibido de entrar na Câmara por aquele incidente que eu não provoquei! É! Você estava lá! Isso realmente não é necessário! Ninguém pode ser proibido de entrar na Câmara, Edir! Você é um cidadão comum, você é uma pessoa participativa que defende a região! Defendemos! Defendemos! Estamos juntos na região, então iremos analisar e afirmar o mundo! Eu falo com o Paulo então para lá, rapaz! Vamos! Fica lá para o Dr. Paulo! É uma decisão da comissão! É isso! Fica provado aí que quem promoveu essa injustiça foi justamente quem deveria representar, Juliana Cardoso! Pena! 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 Ninguém faz. Ninguém faz.